Olá a todos! Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do nosso podcast Face a Anytime, que agora também consta o vídeo no YouTube. Então você também pode assistir a gente lá no YouTube, no Ana Otsuko. Bom dia, boa tarde, Keila, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aqui desde Espanha, já são quase boa tarde, já passamos do meio-dia aqui. Então hoje eu falo com a Keila, ela é uma brasileira que mora há muitos anos na Espanha e ela fala diretamente da Espanha hoje com a gente. E Keila, então só para as pessoas te conhecerem um pouco, fala para a gente como é que, com o que você trabalha, qual que é a sua linha de trabalho. Bom, eu trabalho basicamente, eu comecei trabalhando basicamente com yoga e durante algum tempo eu segui bem a senda do yoga até que em uma formação de yoga para crianças, eu aprendi, fui conhecendo uma nova metodologia de trabalhar um alinhamento corporal, onde a gente podia trabalhar com uma integração maior do nosso corpo, né? Foi a primeira vez quando eu escutei falar em fássia, né? E então, desde então, eu conduzi meu caminho por aí e agora todo o trabalho que eu desenvolvo é através do yoga e movimento, principalmente dentro da rama do sistema miofacial. Então, e aí, pessoal, conhecendo melhor a Keila, que por sinal é uma das professoras de fássia conector na Europa, eu descobri que ela faz uma técnica muito interessante que talvez você não conheça, chamada de bowl spring. E eu achei muito interessante a gente falar sobre essa técnica, porque essa técnica, ela também tem um olhar facial. Bom, o bowl spring, ele surgiu, é uma metodologia muito recente, que surgiu a partir de 2013, mais ou menos, foi quando começou a ser sistematizada mais bem. Então, ela é uma metodologia que surgiu nos Estados Unidos. A idealizadora é uma mulher que se chama Desi Springer. E o sistematizador de toda a metodologia é um professor também da área do yoga, que ele foi o criador do Anusara Yoga, e é o John Friend. Então, a Desi Springer, ela praticava vários tipos de yoga, mas ela sempre tinha aquele olhar que faltava alguma coisa para integrar o movimento necessitável. Então, foi alguma coisa assim que eu acho que foi até intuitiva, onde o corpo dela mesmo foi conduzindo. Então, ela criou uma sequência chamada raízes, e a partir dessa sequência, ela começou a estudar que tinha os movimentos tradicionais do yoga, faltava algum plus para gerar toda essa integração corporal. Então, posteriormente, ela, que é muito amiga do John Friend, conversando e estudando sobre essa sequência, criaram essa metodologia que se chama metodologia Sistema Bow Spring. Na verdade... Ok, ela, espera um pouquinho. E esse nome raízes dessa sequência, ela criou essa sequência, que tem esse nome interessante, raízes, por algum motivo? Explica por que ela escolheu esse nome raízes. Raízes porque trabalha muito essa conexão desde pés, joelho e cadeiras. Então, vem de toda essa evolução, né? E essa ativação, principalmente, da cadeia posterior, que é muito pouco trabalhada nos movimentos, é esquecida. Então, através dessa integração, dessas raízes, que vem desde baixo para cima, ela foi trabalhando essas estruturas, principalmente na área do glúteo, que é uma parte muito valorada no sistema Bow Spring, que tem uma participação muito ativa dentro desse compromisso, né? Do alinhamento. E foi desde aí, foi uma sequência que tem uma série grande de sequência, de movimentos muito refinados. E foi dessa sequência que saiu toda a metodologia. Então, eu fiquei pensando, raízes tem a ver com, talvez, enraizamento? Então, vejo que ela colocou, de repente, esse nome justamente para falar um pouco desse enraizamento que a gente pode exercer, né? Quando a gente está em movimento. E como é que você, uma brasileira que estava morando na Espanha, conheceu uma metodologia americana? Como é que o Bow Spring é muito veiculado na Europa? Como que foi o seu primeiro contato com eles? Então, eu já era formada em Hatha Yoga, mas eu queria trabalhar com crianças. Então, eu busquei uma das melhores formações de yoga para crianças aqui na Espanha e encontrei a Om Shiryom, que é a maestra, né? A gente chama ela de maestra. Nossa maestra é a Christine McArdle. E Christine McArdle é uma americana também, afincada aqui na Espanha e vive aqui já há muitos, muitos anos. E então, ela tem muitas raízes nos Estados Unidos, né? Então, ela também era praticante do Anusara Yoga e praticamente muitas pessoas que trabalhavam com a metodologia do Anusara Yoga e quando conheceram o Bow Spring, pois começaram também a praticar o Bow Spring. Então, foi desde aí. Foi desde nessa formação de yoga para crianças. Christine McArdle, ela é uma visionária, né? Então, quando ela conheceu, em 2013, quando foi apresentado aqui na Europa, o Bow Spring, ela foi na primeira sessão de apresentação e já voltou totalmente transformada. E disse, é isso que eu quero ensinar nas minhas formações de yoga para crianças, porque as crianças também merecem, né? Desde pequena, estar evolucionada com o seu corpo, né? Sim, muito legal. E conta para a gente, quais são os princípios básicos do Bow Spring? Então, o Bow Spring, ele trabalha com três princípios básicos, né? Mais ou menos assim, em grandes rasgos, né? Tem os princípios metafísicos, os princípios funcionais e os princípios dinâmicos. Mas antes de comentar tudo isso, eu queria dizer que o Bow Spring, ele trabalha com cinco subsistemas, tá? Começando do zero. O zero é o canal central, o nosso axe central. O um é a caixa torácica. Então, o axe central e a caixa torácica, eles formam o centro radiante. Depois, o número dois são as asas, três raízes, que formam as espirais. Peraí, como tem gente que só tá vendo, ouvindo a gente no podcast, então, quando ela falou asas, ela mostrou o braço. É, é a região dos braços, né? Desde as mãos, antebraço, cotovelo, braço, os sombros, né? Toda essa região são as asas. E raízes incorporam pés, joelhos e cadeira. Então, essas são as espirais. E depois também tem o número quatro, que a gente chama de bobinas. São as expulsos. E é a parte da cintura e do pescoço. E, luego, o último é a cabeça, que é o número cinco. Então, todos esses subsistemas terminam com enraizar e crescer. É uma integração. A gente aprende por partes separadas, a modo didático, mas, logo, na evolução dos movimentos e das posturas, é uma integração. E a gente faz como uma pulsação elástica, que transforma um enraizar e crescer dentro dessa pulsação, que já é um dos princípios, trabalha dentro dos princípios, pois, metafísicos, né? Que é criar sinergia dentro dos princípios metafísicos. Criamos sinergia entre as partes que trabalham em cooperação e trabalham juntas. Harmonia, que é essa relação dinâmica entre as partes. Trabalhamos também dentro desse princípio metafísico, o repouso dinâmico, que um corpo em repouso e estático, ele continua vibrando, ele continua essa pulsação. É como esse conceito do espanda. E o último é o polar, né? Que também trabalha os conceitos da quiralidade, da biotensegridade também, que são energias polarizadas a ritmo como de uma maré harmônica e equilibrada, né? Então, todo o tempo estamos fazendo essa pulsação, esse pulso dentro de um ponto central. Ok. Ah, que legal. E depois, depois dos princípios metafísicos, que todos esses princípios metafísicos estão relacionados com o sistema facial, como você pôde observar, né? A gente pode falar que no sistema metafísico inclui muito a questão energética, vibracional, né? Totalmente, claro. Então, é todo o tempo trabalhando com essas energias. E com energias polares, com esse conceito do espanda, do equilíbrio harmônico entre as partes, da cooperação entre todos os sistemas do corpo, né? Então, é como uma unidade. Então, a gente aprende a trabalhar os subsistemas por separado, mas depois, só a modo didático, mas depois tem essa integração, né? Que são todos conceitos do sistema miofacial. E depois a gente trabalha com o conceito dos princípios dinâmicos, que é estabelecer um centro. Estabelecer um centro. Criar, enganchar, que é desde as extremidades ao centro. Esse é o enganchar. E depois é expandir. Então, todo esse conceito dinâmico é trabalhado dentro de um algoritmo, que é uma sequência de... Uma sequência que a gente trabalha... Uma sequência de instruções, tá? Que a gente vai trabalhando para dar forma, tom e também direção ao tecido, direcionalidade ao tecido. Esse enganchar que você falou, e você fez um gesto com a mão, de agarrar, mas esse enganchar seria uma fluidez que vai da extremidade para o centro? Sim, é como uma expansão e condensação. Ah, ok. Ótimo. Então, você faz. Você faz, por exemplo. Expande. Expande, né? Desde o centro. Expande e depois engancha. Expande e depois engancha. Ok. E aí, mira, está todo ativo e integrado. Não é solto, não é frouxo. Ah, entendi. Deixa eu explicar isso para quem está nos ouvindo e talvez não possa nos ver no vídeo. Então, quando ela falou expandir, ela mostrou o braço aberto na lateral e a mão aberta e com a intenção de realmente expandir, criar espaço. E quando ela falou enganchar, ela pegou e fechou a mão e como se estivesse ativando esse membro e não deixasse esse membro molinho, mas estivesse ativando, trazendo tonicidade para esse membro. Então, enganchar, ela mostrou dessa forma. Legal. Sensacional. A explicação é essa mesmo. Esse é esse sentir de gerar uma expansão e depois uma integração, aonde todas as partes estão integradas e não estão soltas e nem frouxas para realizar o movimento. Porque nessa hora que você faz essa integração e esse enganchar, a gente pode falar do ponto de vista facial que é nesse momento que a gente vai ter a conexão da miofáscia e também a transmissão de força? Claro, efetivamente. Por exemplo, a gente pode fazer até mesmo esse exemplo aqui. Por exemplo, eu vou tentar guiar. Então, imagina, visualiza, para quem só pode escutar. visualiza o epicentro da sua caixa torácica. E aí, agora, desde o epicentro da sua caixa torácica, você vai extender seus braços como se fosse um V. Desde o epicentro, extender seus braços em V. E o epicentro, ela está colocando a mão no externo, pessoal. Só para vocês... No centro. No centro do seu externo, você estende os braços como se estivesse... Como se os braços nascessem do externo, né? Isso é. Em direção do plano frontal. Ok. Bem, tá. Então, o braço direito, você vai manter a sua mão aberta, dedos abertos e a mão aberta. Com o braço esquerdo, você vai fazer... Você vai levar os dedos das mãos até a base do seu polegar. Debaixo do polegar tem um montinho, né? Então, você vai levar os dedos das mãos até a base do seu polegar, mas sem apertar. Levem os dedos para a região hipotenar. E agora, o polegar apoia suavemente na segunda articulação do dedo índice. Do dedo índice. Então, o que vai conseguir com essa forma dessa mão é que o centro da mão está bem ativo, está bem profundo. profundo e ativo. Ok. Agora, você vai girar. Mantenha a sua mão direita aberta, os dedos abertos, e a mão esquerda com essa forma. Ok. Bem, agora você vai girar as duas palmas das mãos, olhando para o chão. E aí, agora você pode até fechar os olhos. Você volta, volta para a posição inicial que estávamos, e agora fecha os olhos e gira a palma das mãos para olhar para o chão. observa o que você sentiu. Você sentiu uma espiral desde as mãos até os seus ombros? Entendeu? E você sentiu essa espiral nas duas mãos, nos dois braços? Ou você sentiu só em um braço? Eu senti mais na mão que eu estava com aquela forma. Então, essa é a ativação, é o enganchar. Você expande, condensa, e aí ativa toda essa forma. Então, como eu falei, as asas, que são a região dos braços e das pernas, são espiraladas para o centro, de espirais desde fora para dentro. Ok. Então, a gente vai trabalhando nessa forma. Certo. Bem? Então, essa é uma forma, né? E, então, o princípio dinâmico é esse, né? Estabelecer, estabelecer nosso centro, enganchar as extremidades e depois expandir, né? Criar esse, extender, não? Esse alargar, crescer e depois integrar, né? É como envolver e sostener, sustentar tudo. Sim. E sustentar tudo. Então, nessa hora, a gente percebe uma grande integração, né? Com todos esses, essa sua fala de expandir, crescer, enganchar, o que eu acho que a finalidade é essa integração, né? Claro. Então, é trabalhar dentro dessa integração. Então, o outro princípio que trabalha o Bullspring é os princípios funcionais, né? Que é da forma, que é a expressão externa, né? Da forma. O tono, que é essa, justamente, isso que estávamos trabalhando antes, que é essa energia que se expande, se condensa. E a direção do tecido, da parte interna, né? Que direção você vai dar, né? Por exemplo, a gente trabalha mais no plano, as asas, trabalha mais no plano frontal. Porque é um plano onde você pode abrir a parte anterior e também conservar a abertura da parte posterior. Ah, entendi. Uma vez que você leva os braços para o plano mais posterior, você fechou as costas e só trabalha com a abertura da frente. Então, essa integração é isso. O corpo trabalha de forma tridimensional. Tridimensional. Então, para abrir o peito, você não tem que fechar as costas. Até porque daí a gente tem que pensar nessa relação de sinergia que você falou logo no início, né? Claro, isso é. Isso é. Então, é... Uau! É uma vitalidade brutal que você gera aí. Eu até me emociono porque... Gente, eu aprendi tanta coisa com o Bolspin, tanta coisa pessoal, minha mesmo, né? É, porque isso deve trazer várias sensações e emoções do corpo, né? E eu acho que o nosso telespectador deve estar pensando, que ela... Poxa, que legal seria eu poder experimentar uma sequência do Bolspin. E aí, queria aproveitar para te convidar a depois fazer uma sequência e eu vou colocar lá na assinatura mensal Move or Group. É uma assinatura mensal que a gente tem, você também é membro da essa assinatura, para que as pessoas possam experienciar essa técnica, vivenciar na prática. Acho que seria legal. O que você acha? Bem legal. Inclusive, eu estou até devendo aí uma que eu prometi aí para trabalhar as forças de amplificação biológica, né? No corpo, através do Bolspin. Então, seria bem bacana. Então, eu vou só explicar rapidinho, porque talvez você que está me ouvindo não saiba, mas a gente tem uma assinatura mensal que você poga R$45, todo dia 10 você recebe conteúdos atualizados e novos. E a ideia é colocar uma aula do Bolspin com a Keila nessa assinatura muito em breve. Keila, e a gente está chegando ao fim do nosso podcast, e eu queria te perguntar, você já até, eu vi que você ficou emocionada falando sobre a técnica, mas qual foi o maior impacto de ter aprendido o Bolspin na tua vida? Eu tive vários, né? Mas eu acho que um dos principais foi, realmente foi intensificação do meu valor e da minha autoestima. Essa foi bem visível, porque depois é que eu comecei, eu era uma pessoa muito insegura, muito, assim, temerosa para fazer qualquer coisa, para dar o primeiro passo. Eu sou uma pessoa que tem muitas ideias na cabeça, muitos projetos na cabeça, então, eu como que engavetava, meio assim, os projetos, né? Então, depois que eu comecei a praticar o Bolspin, na verdade, que eu incrementei esse valor interno, essa autoestima, publiquei um livro de... Olha, que legal! Publiquei um livro que trabalha um pouco da metodologia dentro de um assunto bem legal, assim, que são a trilogia das deusas hindus, que é como um tipo manual para professoras de yoga para crianças. E também, junto com a participação da minha maestra, da Christine McArdle, e de outra companheira, praticante também do Bolspin, Chandra, a gente criou também umas cartas bem legais, assim, que trabalha toda a metodologia. Por exemplo, eu vou mostrar aqui as cartas, que está bem legal, trabalhamos todas as posturas. Ai, que bonitinho! Ela está mostrando para a gente umas cartas, uns desenhos super bonitos e umas posturas da yoga. E atrás, que é uma explicação, tem, atrás vem a explicação de como fazer a postura e na frente também vem integrado com uma rima que envolve a postura. Então, tem todas as posturas básicas do Bolspin, que a gente trabalha durante a sequenciação. Essas cartas você mostra para as crianças? eu trabalho com adultos e com crianças com as cartas, na verdade, com as duas, né? Então, é bem legal, porque às vezes as pessoas, por exemplo, meus alunos mesmo que têm as cartas, as cartas, eles montam suas próprias sequências. Então, eles pegam as cartas e falam, ah, hoje eu quero praticar essa, essa, essa e essa e acabam eles montando a sequência que eles querem praticar nesse dia. Ah, adorei essa ideia, muito legal. Sim, então, foi assim, bem bacana, porque foi coisas que em outro momento ficariam aí guardadas e com toda essa, essa expansão, né? Que eu consegui, que eu tive com, expansão interna, né? A nível interno que eu consegui, eu consegui também extrapolar para a minha vida. Não, eu acho, eu acho incrível a potência que o movimento pode gerar na nossa vida, né? Você está falando que através do movimento, da técnica do bowstring, você criou coragem para, para executar as coisas que ficam aí na sua atividade, nas suas, nas suas ideias, você colocou em ação. Então, eu acho muito legal como o movimento pode nos empoderar, né? Pode... totalmente. Isso é muito legal e que a gente possa gerar isso para as outras pessoas, né? Porque eu acho que o movimento é um veículo para a gente ser uma pessoa melhor através do autoconhecimento, né? Keyla, como é que as pessoas podem te achar no Instagram? Qual que é o seu Insta? Só antes disso, uma coisa muito importante também que eu queria falar sobre esses benefícios que te dá o bowstring, um deles foi também estilizar a minha silhueta e conservar no tempo. Olha! Muitas pessoas vão querer isso. Aí, isso é, isso é. Então, eu pratiquei muitas coisas na minha vida, voleibol, muitos esportes, capoeira, fiz também pilates, fiz musculação, fiz várias... dança, fiz várias coisas, mas nada mudou o meu corpo como o bowstring. Olha que legal! Mudou no sentido de estilizar a minha silhueta e manter durante o tempo. Então, é uma forma que eu já tenho aí essa plasticidade, né? Que trabalha a fáscia, né? Então, por exemplo, eu tenho a cintura mais fina, eu não tinha cintura, nunca tive cintura na minha vida. E agora, minha cintura é mais estilizada, meu corpo tem um tono mais firme, né? Onde as partes estão mais bem integradas, né? Então, aí foi outra evidência, né? Que eu tive a parte dessa... da autoestima e de gerar esse valor interno, essa parte também, que tudo vem do sistema facial, né? Tanto a autoestima, o valor, o estilizar, a silhueta, tudo é graças ao treinamento através da fáscia. Muito legal. Então, qual que é o seu Insta? É Keila com K? É Keila com K e dois Ls, Keila Dias, Baja, Baja, Baja Baja, Bem estar, Bienestar, Bienestar Integral. Tá, Bienestar em Espanhol ou Bienestar em Português? É Espanhol, Bienestar, Bienestar Integral. Integrado, Integrar. Não, Integral. Em Português, Integral. É Bienestar Integral. Então, pessoal, é Keila com K, depois o, dois Ls, depois Dias, Underline, Bienestar Integral. Você vai achar ela lá no Instagram. Keila, gostaria de agradecer muito a sua exposição, o seu tempo, de falar um pouco pra gente sobre essa técnica que não é muito conhecida no Brasil, aliás, eu não conhecia e comecei a me interessar e conhecer através de você e também queria agradecer você aí que está nos ouvindo e te convidar pra vir ver um vídeo no YouTube. Keila, muito obrigada, um ótimo dia pra você e a gente continua então se falando e continuamos então todos fascinados pela faça. Muito obrigada pelo convite e muito agradecida, sempre, adoro sempre falar sobre movimento, principalmente sobre tudo que esteja relacionado com a fáscia e o Bullsprint é meu pequeno amor. Ah, que bom. Então, pessoal, antes que eu me esqueça, se você está curtindo esse podcast, faz um print aí, coloca a hashtag Ana Otsubo e espalha esse podcast pra mais pessoas terem acesso. Um beijo grande, Keila. Até breve. Até breve. Tchau. Obrigada. Obrigada.